Música Salve, salve meus queridos Zez, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Zez, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.Zez Vocês estavam pedindo demais, tanto nos comentários, quanto no Discord, quanto no próprio Instagram Vocês estavam lá atrás de mim pra assistir, ver todos os sons possíveis sobre o Wonder Egg Priority Sendo que o único que eu trouxe foi do VMZ quando ele lançou lá atrás Então eu fui lá, fiz um catado e vamos fazer um especial aqui dos 5 sons sobre o Wonder Egg Priority Mais especificadamente eu imagino que é sobre a Ai Né, a Ai-Oto Ou como normalmente eles falam, otoai Sei lá, é muito louco quando você vê dublado em japonês, mano Dá uma bugada na cabeça Vamos iniciar com a Serumania, a Manadia Com o Girassol Ai-Oto, Wonder Egg Priority Dia com produção do Try Logo em seguida vamos para Babitz Com o Rap da Ai Wonder Egg Priority Nunca mais vou me omitir Babitz com produção do Lua Shark Nossa, eu acho que é isso Lua Shark Logo em seguida vamos para o Shine Com o Menina Girassol Ai-Oto, Wonder Egg Priority Com produção também do Try Continuando vamos para JKZ com Ai-Oto Versão acústica E para finalizar vamos com Taka Com pedir socorro Otoai Produção Falcon Então meu querido, esse aqui é o primeiro vídeo que você está assistindo no canal Venha fazer parte aqui da Vila Se inscreve no canal, deixa seu like Ative o sininho das notificações E compartilhe esse vídeo para todo mundo E sempre dê uma olhada aqui na Vila se você não for notificado Porque é vídeo novo, todo dia De um a dois ou três Mano, sempre tem É só colar que tem E vamos logo ver isso aqui Eu sei, eu já vi o anime Eu sei do que se trata Então já vai ser algo mais profundo Vai ser algo mais aqui para a gente realmente refletir Eu não sei como eles vão trazer Mas vai ser muito legal ver cinco canais diferentes Tentando trazer sobre a mesma personagem As visões deles E vamos começar com a manadinha Peguei o fone Sentei na cadeira Fritei aquele ovão E vamos lá em um, dois, três E a Dia usou muito o avatar, né Da Ai Vejo a cor em seu olhar Eu me senti incapaz de fazer algo quando eu te vi lá Caída Sem vida Como eu posso dizer que eu era sua amiga? Eu continuo escondendo o que eu tô sentindo E dizer a mim mesma que eu tô bem Eu tô mentindo Eu tô com medo Mas eu não posso te deixar Não precisa ter medo Que eu vou te proteger E você Não precisa temer Então saiba que eu estou aqui Ai, a Dia A voz da Dia já acaba batida, mano E no final de tudo isso Eu não vou me esquecer de você Até porque Cada uma de vocês me faz lembrar Que eu não posso cometer o mesmo erro E eu juro que a cada dia Eu vou melhorar Meninas, vocês deram a minha O que eu perdi há um tempo Amizades que eu sei que eu posso confiar Cada uma de vocês deve fazer uma escolha Uma escolha Eu vejo em vocês o brilho de cada pessoa Pessoa Neiro Olhe pra mim Eu vejo não me dá assim Você é muito mais do que pensar de si E caos com beijo só vai piorar Tudo vai melhorar Você não precisa mais se contar Momoi Você é uma bela menina Você vai conseguir tudo o que você quer Um dia Um dia Eu vou ser como um girassol Eu não fiz uma fruta sólida Sua amizade é linda Como um girassol Eu sou como um girassol Eu não vou voltar Até que eu era Um girassol Como um girassol Eu não fiz uma fruta sólida Sua amizade é linda Como um girassol Eu sou como um girassol Eu não vou voltar Até que eu era Eu não pude perceber Que você precisava de ajuda Mas acho que eu só olhei pra mim mesma E eu me afundo na culpa Então você sou eu Essa dia roqueira tá aí Eu sou como um girassol Então me responda uma coisa Você é realmente feliz Sim Eu sou muito feliz Nossa Nossa Pera aí Nossa Subiu os epidermes Putz Você não vai dar pra mostrar Você não vai dar pra mostrar Maluco Não Pera aí Vou voltar Esse finalzinho aqui Ô dia Vai cagar Mano Olha a desgramada Sim Eu sou muito feliz Putz Que pariu Nossa Vamos aqui pro Dababitz Mas é muito legal explicar E até mesmo falar Que pra quem não viu esse anime Pra quem acha que anime É sempre alguma coisa pra criança Ou alguma coisa Nossa Vou ter que falar nela de novo Como por exemplo a Record Dando uma dizerruela por aí Falando merda Olha Dá até um Revestreves aqui Não sabe do que tá falando Bota pra assistir Esse aqui Vai lá ver Wonder Egg Priority Vê se a opinião Que você tem Muda alguma coisa Sobre o que é realmente Uma animação Uma arte Colocada Mano Esse anime É insano É perfeito Pra muita coisa Só isso Só vamos dar play Eu quero continuar Nossa Nossa Essa da Di Agora aí Foi de lascar Só vamos lá Rap da Ai Wonder Egg Priority Nunca mais vou omitir Babitz Com produção do Luak Shark Eu acho que é assim Se eu errei Desculpe Mas vamos lá 1, 2, 3 Vai Olha Babitz No Spotify Demorou Babitz Rap da Ai Nunca mais vou omitir Sou recluso em meu caminho Silêncio é o meu destino Não consegui erguer minha voz E também não pude cuidar de nós Sobre o calado é o presencial Minha melhor amiga se machucar Mas é que dói Mas se eu for contar Não sabia que ela ia se matar A culpa consome dentro de mim Palavras não consertam o que eu fiz Tenho a chance de salvar alguém de novo Dos sonhos dentro do mundo do outro Eu nunca mais irei fugir Já cansei de fingir que eu não vi Vou voltar pra sair desse abismo Por elas eu serei invencível Um passo mais perto de te salvar Não pararei até você voltar É como eu irei me redimir E nunca mais vou me omitir Cicatrizes me consomem Sinto exausta, porém mais forte que ontem Minha motivação é forte Eu me recuso a perder você pra morte E comigo nessa jornada Mais três garotas também machucadas Nós lutamos juntas pela mesma causa Nossa amizade não será quebrada Eu não te esqueci Eu não te deixarei sem ter o seu final feliz Desculpe por tudo Por você agora eu enfrento muito Nossa, uma letra também da Babi Escondem essas meninas por ajuda Nossa, uma letra também da Babi Eu não te esqueci Eu não te esqueci Eu nunca mais irei fugir Já cansei de fingir que eu não vi Vou voltar pra sair desse abismo Por elas eu serei invencível Um passo mais perto de te salvar Não pararei até você voltar É como eu irei me redim E nunca mais vou me omitir As letras que eles criam em cima da personagem Da história toda E a Babi Descanta demais, mano Babi tem uma voz fofa, tá ligado? Bonita Pra fazer dessa personagem Parou aqui Caraca, mano Muito bom, Babi Cê é louco As duas meninas acabaram de cantar Agora é a vez dos meninos Tentarem passar o que eles entenderam O que eles sentiram Quando viram esse anime Vamos começar pelo Shine Com Menina Girassol Ai Loto On The Leg Priority Com produção do Try Em um, dois, três A animação desse anime É muito bem feita A pessoa que fez esse anime Fez já pensando nisso E eu não esquecerei Vocês chegaram e eu sinto Que eu melhorei Posso ver suas luzes no fundo do oceano Nunca foi problema priorizar quem amamos Com tranquilidade de um furacão Aqui na minha cabeça tá um tabu Mãe, quando entender juro que eu vou te explicar Mas por enquanto só posso pedir perdão Rica Não deixe se definir por seus cortes E estaremos aqui caso você transborde Mesmo que não acredite Você é tão forte Momoi, o mundo é cheio de pessoas Que prezam por aparências E não olham pra dentro de si Você é linda, bunda Os da menina Dê amor pra que repara o brilho Que há dentro de ti Neiro, sempre que você pensar Eu acho que você não vai chorar Pois é da diva do amar Mas não se culpe Pois ela que decidiu partir Vou continuar sorrindo Por mais que seja difícil Pois seres das trevas Não vão nos ver E quando precisar Contem comigo Pois contarem com vocês Quando eu sentir Que eu vou cair O mundo é perigoso Ainda mais se sentar sozinho Mas eu tenho motivos Pra não desistir Direito uma dor Por cada uma de vocês Pois sei que vocês Tomariam a dor em conseguir Lutar por ti Eu vou cair E se eu for caio E se for caio E se for caio Isso eu faré Para coito salvar Existem culpas Que não precisamos carregar E eu não esquecerei Vocês chegaram e eu sinto Que eu melhorei Eu souber suas luzes No fundo do céu Nossa, alta concentração aqui, véi E eu não esquecerei Mano, essa é pra sentir Vocês chegaram e eu sinto Que eu melhorei Posso ver suas luzes No fundo do oceano Nunca foi problema Priorista quem amamos E eu não esquecerei Vocês chegaram e eu sinto Que eu melhorei Posso ver suas luzes No fundo do oceano Nunca foi problema Priorizar quem amamos Incrível Até agora Não teve uma música Que eu posso falar assim Ah, foi mais ou menos Letra A interpretação Da deles Caraca, Shine Você é louco? Não, peraí Eu vou ver aqui Quantas? 23 mil Ah, vai pra merda Vocês tudo Que estão assistindo isso aqui Como que só tá 23 mil visualizações Numa música dessa E o da Dia? Que eu não reparei Peraí 75 Ah, mano Ah, mano Tem algo errado Que não tá certo Tomei um gole de água Aqui pra continuar Porque Tem mais duas ainda Pra aguentar Ai, daja coração Já dizia Galvão Bueno Vamos pro JKZ Ai Outro Versão acústica Um, dois, três E eu já nem gosto De versão acústica, né? Vamos ver como é O que que o JKZ Vai trazer JKZ precisa bem seu grito uh, 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 uh Uh, uh Juro que vou te ajudar yeast g1 Dia Dia que começa frio Um pensamento sobe Viu, mas aqui eu sinto frio Frio, sei que fingi o que não viu Fio, uma lacrima, uma confissão Mas eu estendo minha mão Mesmo que eu esteja na solidão Escuto a voz do meu coração Seus amigos sofrem E apenas ver Se conseguir se mexer Virar um grande fado Não conseguir esquecer Vou me intrometer Pois tenho que fazer Algo, é, tentei Mas não salvei Alguém que eu amei Eu sempre me coupei Vou errar de novo Eu sempre continuei Juro, nunca parei Pensei que me quebrei Tipo a casca de ovo Me responde o porquê, yeah Vocês não podem parar Não tem o que dizer Não dá pra justificar, yeah, yeah Esse silêncio grita E é o violão e a voz do JKZ Canta muito Juro que vou te ajudar Esse silêncio grita Juro que vou te ajudar Sabe que eu tô contigo Sabe que cê tem amigos que vão estalar Para de salvar Mesmo que não possam falar Mesmo que não possam falar O medo pode ser terrível Mas cê não pode guardar Se alguém te incomodar Então cê pode falar Então cê pode falar A solidão causa medo Levanta a cabecinha Vem sorriso Cê pode não saber mas cê tem amigos Cê pode contar comigo Cê não está sozinho Cê tem essa família Que você pode confiar Cê sempre vai ter um amigo Cê sempre vai estar contigo Cê sempre vai estar contigo Caraca mano Muito louco O JKZ canta demais A gente só descobre Quando a pessoa realmente Ele já dá pra saber Que ele canta pra caramba E ele tem umas ideias genial Tanto que ele que fez O começo de todo o vídeo meu O forró É do JKZ Ele foi o cara que tacou o forró do Naruto Ele canta do jeito que ele quiser JKZ é insano Parabéns JKZ mano Ficou maravilhoso E pra finalizar Vamos com o Taka Com pedir socorro Otoai Produção do Falcon Aqui ele colocou otoai Que é como normalmente fala no Japão Que na versão original é otoai Na normal é aioto Mas vamos lá Na normal assim No caso da dublada Essa tem 5 minutos e pouco Vamos ver o que o Taka aprontou Em 1, 2, 3, vai Nossa, até fui pra trás Quer ouvir o canal? Me ouve lá no Spotify Link na descrição Demorou, mano Taka Agora taca o som pra nós ai Letra, voz e edição Foi tudo ele, mano Beat, mix, master, falcon Começa com esse piano aqui Olha a voz do Taka, mano Tô por isso batendo Meu coração ignora Esses gritos tão lentos Me diz pra que a demora Peço ajuda, eu atendo Se não perde, não entendo Não me impeça de ajudar Se você não tá no momento Então grita Socorro, tô te vendo então Grita Me ajuda, não vou aguentar Grita O mais alto que se conseguir Porque se eu te ouvir Eu vou chegar Eu conheço uma garota Que não conhece seu pão Ela é amiga de uma outra Que nunca teve ninguém Eu mesma tenho meus problemas Nessa vida como é Eu sou uma que não entende É um certo Você não é uma mulher E tudo bem ter seus problemas Essa vida é cheia disso Tudo bem não se encontrar um dia Você muda isso Mas não entendo Como ele tá subindo, mano Que te fizeram pular Essa sacada era tão alta Não devia se jogar Não pula Vamos conversar Só não pula Não quero te ver lá O chão é frio Esse concreto me arrepia Só de ver São tantos males Nesse mundo Só não deixa te bater Caraca, mano Olha o que ele fez nesse som Tipo, joga-se bugando As vezes eu penso Se vale a pena rir Quase sempre entendo Que a vida tá aí Se não sei os seus motivos Só preciso descobrir Talvez seja egoísmo Mas não vou te deixar ir Sabe aquela garota Que não conheceu o pai Ela se cortava tanto Que as marcas Já não sabe Sabe aquela que não sabe ao certo Que era e onde tava Sua amiga se matou Depois de dizer que amava E por fim aquela que eu disse Que não teve ninguém É mentira Ela já teve Mas não acabou tão bem Sua irmã em uma ponte Veio a sua vida atirar Mas não Antes de pegar uma faca E apunhalar Mas o que eu quero dizer com tudo isso É que a vida é uma caixinha Ou talvez é como um ovo Só que independente disso Certamente alguém te ama Então não pula da sacada Antes de gritar Só que eu gostei E aí 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 MÚSICA Mano, cês são uns merda, véi Só isso que eu tenho a dizer São uns Cara, que Bagulho louco, mano É muito É muito louco Foi cinco sons Da mesma personagem Da mesma história Cinco visões diferentes Cinco formas diferentes De tentar mostrar o que o anime Tenta passar pra quem assiste E... Se teve um react que eu fiz Que realmente Quebrou eu inteiro Foi esse aqui E... Olha, eu já tô começando a gaguejar já, mano Já... Mano, para Pera aí Deixa eu voltar Já vou terminar aqui, véi Deixa eu... Insano Todos vocês insanos Mandaram demais os cinco Vão pra merda Incrível Incrível Muito obrigado pela presença De todos vocês E até o próximo vídeo É nóis, mano Falou Nossa E eu vou ser como um girassol Como um girassol Eu não fiz uma trilha sólida Sua amizade é linda Como um girassol Sou como um girassol Eu não vou voltar a ser que...